Olá, bem-vindos à 17ª e última aula de Noções de Astronomia e Cosmologia sobre Astrobiologia. O que é Astrobiologia? Também chamado de Exobiologia, ou tem outros nomes também, mas que eu nunca ouvi falar, que eu nem coloquei aqui. O nome vem do grego, astron, quer dizer, constelação, astros, bios, vida, e logia, ciência. É a ciência sobre a vida fora da Terra, é o estudo da origem, evolução, distribuição e futuro da vida no universo, segundo a Wikipédia. É uma ciência feita para a UFABC, né, porque é totalmente interdisciplinar, aqui tem uma lista de todas as ciências que entram na Astrobiologia. E na UFABC temos uma disciplina própria sobre Astrobiologia, normalmente é o professor Gigi Boretsky que dá, ou acho que até agora foi sempre ele que deu. Inclusive, nesta minha disciplina de Noções, ele tem dado a última aula no meu lugar, em troca eu dava uma sobre Cosmologia na disciplina Astrobiologia dele. Mas desta vez vou tentar dar esta aula por própria conta, várias das figuras e frases que eu uso nos slides, eu me inspirei da versão da aula que ele dava, já que afinal o grande especialista é ele, mas espero que eu consiga passar o mais importante sobre Astrobiologia também, agora nesta aula. E para falar sobre vida no espaço, vida fora da Terra, primeiro temos que saber o que é vida, e não vou entrar muito em detalhes, porque vocês tiveram uma disciplina básica sobre isso, chamada evolução e diversificação da vida na Terra, antiga, antigamente conhecida como origem da vida, eu ainda uso mais esse nome do que aquele nome enorme novo. E lá vocês devem ter aprendido que vida em geral é definida usando Dois conceitos, um do metabolismo, a transformação de substâncias no interior do seu ser vivo, e a reprodução, que é a capacidade de gerar coisas similares ao próprio ser, de uma, se diz, geração para próxima, semelhante, mas não necessariamente idêntica ao próprio ser. Em muitas definições de vida ainda se vê termos como desenvolvimento, crescimento, resposta a estímulos, evolução, mas isso já não é universal a todas as definições de vida. O que realmente todas têm em comum são o metabolismo e a reprodução. Mas aí, se vocês acham que com isso tudo ficou claro, para mim não ficou, porque tem muitas coisas que a gente não conseguiu se der e ser vivo, que também se encaixam nesta definição. Por exemplo, uma estrela. Uma estrela faz metabolismo, até de um nível mais fundamental do que seres vivos. Dentro de seres vivos há reações químicas. Normalmente, n-estrela são os próprios átomos que mudam por fusão nuclear. Então, claramente, uma estrela faz metabolismo. E, de certa forma, se reproduz também uma estrela a expele material nas suas fases finais. E este material é incorporado em novas estrelas. Processo bem similar à reprodução. E, além disso, aqueles outros termos do slide anterior, que às vezes também entram na definição da vida, uma estrela cumpre também coisas tipo evolução, etc. Então, pela definição, uma estrela pode ser considerada viva, mas a maioria de nós vai afirmar que uma estrela não é um ser vivo. Então, de alguma forma, precisamos de algo a mais na definição de vida. Será que tem algo a ver com ter uma consciência, saber que se existe algo assim, ou ter com vontade própria? Mas usar consciência para definir vida também não parece a maneira certa. Tem coisas que a gente considere vivo, ou pelo menos potencialmente vivo, possivelmente vivo, como os vírus, que não se sabe se tem consciência. Acho que um vírus não tem sistema nervoso, etc., para ter mesmo consciência. Mesmo assim, ele é considerado um ser vivo, ou pelo menos algo no limite de o que se chama um ser vivo. Um vírus, eu diria, executa simplesmente seu programa genético sem muita consciência. E plantas, eles têm consciência, elas têm vontade própria, não é tão claro assim, mas plantas, claramente, são seres vivos, né? Que todo mundo vai afirmar. Ou isso daqui, uma nuvem de insetos. Ninguém vai duvidar que isso são seres vivos, são até animais. Mas o quanto de consciência tem uma nuvem de insetos, é mais como uma grande entidade com uma consciência, ou cada um com inseto tem sua própria consciência, também não é tão claro assim. Então, o conceito de consciência, ou de vontade própria, também gera problemas para a definição de vida. tal que muitos filósofos tentaram sair desse dilema definindo vida como fenômeno que anima a matéria. Eu, pessoalmente, acho que isso não resolve nada, porque anima é uma palavra tão vaga quanto a própria palavra vida. Eu só transfere o problema de definir vida para definir animar. Aí, eu sugiro isto. Vida é o que faz que uma entidade, nosso ser vivo, não segue simplesmente passivamente as leis da natureza. É uma definição totalmente minha. Vocês podem criticar à vontade. Talvez, se algum cientista vê ela, achar horrível e refuta ela na hora, mas, para mim, ela parece boa, porque ela exclui, por exemplo, estrelas, mas inclui vírus. Então, para mim, vida é algo assim, que faz como que não seguimos passivamente as leis da física. E, para se falar de vida no espaço, no universo, primeiro, temos que saber como ela surge. E temos só um exemplo de um lugar onde surgiu vida, pelo menos um exemplo conhecido, nem que a nossa própria Terra. E esperamos que, em outros lugares, a vida tenha surgido de maneira similar à maneira como ela surgiu na Terra. Então, vamos primeiro nos fazer a pergunta como surgiu a vida na Terra. E, nisso, de novo, não quero entrar muito em detalhes, porque vocês devem ter visto isso de novo naquela disciplina origem da vida. Então, aqui só um resumo extremamente curto. Uma possibilidade é que a vida seja criada por algum deus, uma entidade supernatural. Então, nossa teoria seria religião ou criacionismo, em inglês, intelligent design, acho que é simplesmente um termo para criacionismo. pode até ser, mas não tem como nem refutar, nem comprovar isso. Isso é uma hipótese que não faz previsões testáveis. E, então, não satisfaz os requerimentos que temos para uma ciência. Então, demos uma olhada em umas tentativas um pouco mais científicas de dizer de onde vem a vida. Uma delas é a biogênese, que afirma que seres vivos provêm de outros seres vivos. Mas isso não resolve nada, porque aí a gente tem que dizer de onde veio aquele ser vivo anterior, etc. Alguma hora tem que ter surgido o primeiro ser vivo. Aí entra a abiogênese, que afirma, então, de que, sob certas circunstâncias, a vida pode surgir a partir de matéria não viva. Teve este experimento aqui com os vidros, onde se botou um pedaço de carne num pote de vidro, e se viu que surgiram moscas desta carne, carne de um animal morto, né? E aí a hipótese é que lá conseguia surgir vida do nada ou vida de matéria não viva, mas este experimento estava falha porque o pote não estava bem isolado, não tinha tampa, e aí as moscas entraram alguma hora que alguém não viu. Então, eles não surgiram da carne morta. Mas, de alguma maneira, alguma hora deve ter surgido vida de matéria não viva, porque, afinal, a gente viu na cosmologia tudo começou com um Big Bang e depois um plasma, etc., com coisas claramente não vivas, e agora temos vida. Então, em algum momento no meio deve ter surgido vida a partir de algo não vivo. Aí, uma tentativa de explicar isso é a tal da abiogênese química. Por exemplo, Darwin, ou Aldani, ou Oparin, defenderam esta ideia de que vida pode sim surgir a partir de matéria não viva, de moléculas orgânicas, desde que a energia também é incluída no mix. A energia poderia vir de radiação de uma estrela ou de raios, descargas elétricas ou de fontes térmicas, de vulcanismo, algo assim. Isso não é totalmente descartado ainda. eu diria que teve que ter acontecido algo desses para hoje em dia ter vida onde não teve antes. Uma outra teoria de como surgiu a vida na Terra, atenção, na Terra, é a panspermia que diz que a vida surgiu fora da Terra e veio para a Terra em meteoritos ou cometas ou algo assim que bateram na Terra. Isso obviamente é interessante para nós que queremos falar de astrobiologia. Aí já temos nossa vida fora de Terra, mas isso não resolve o problema de como surgiu a vida porque simplesmente transfere o problema para fora da Terra. Ainda teríamos que explicar como a vida surgiu, só que agora fora da Terra. E além disso, é difícil imaginar como esta vida que chegou na Terra sobreviveu à chegada, afinal, meteoritos se queimam na atmosfera, etc. Se não totalmente, pelo menos na superfície, é difícil sobreviver uma queda na Terra. Tal que surgiu uma versão mais refinada da panspermia, a neopanspermia, que afirma que não foram seres vivos, mas que foram as biomoléculas complexas, a partir daquelas a vida se formou, que vieram do espaço. E isso já é bem mais provável porque, de fato, se acha material orgânico em meteoritos. Aqui vemos o meteorito de Murchison, já foi mencionada na aula sobre meteoritos e outros corpos menores e vai ser mencionada mais uma vez nesta aula também. O meteorito de Murchison está cheio de material orgânico e se acha material orgânico também em outros meteoritos, em asteroides, em cometas e até no meio interestelar. Daqui a pouco falamos um pouco mais sobre isso. E como é material orgânico, o elemento principal que está incorporado em moléculas orgânicas é o carbono. Por que o carbono? Bom, o que é prático é que temos bastante carbono no universo, é o quarto elemento mais abundante do universo. Carbono é bom também para a química orgânica porque pode fazer quatro ligações químicas e ligações relativamente fortes tal que você consegue produzir cadeias longas de carbono. Vocês aprenderam em interações atômicas e moleculares, uma das disciplinas mais populares da UFABC de que carbono faz a tal da hibridização SP, várias hibridizações, uma delas é o SP3, 3, e nesta hibridização ele consegue, dois átomos de carbono conseguem fazer ligações mais curtas do que duas vezes o raio de um átomo de carbono, então, de certa forma, dois átomos hibridizados SP3 ligados quimicamente entre si se sobrepõem, tal que realmente a ligação entre eles é muito forte. Em IAM, vocês também aprenderam de que numa cadeia de carbono desses, ocorrem as tais de ligações pi que podem abranjar a molécula como um todo, ou pelo menos a cadeia de carbono como um todo, também não vou entrar nisso porque vocês veem isso em outra disciplina, mas isso também faz como que essas cadeias de carbono ficam bem estáveis. E, de novo, algo de IAM, já já vou parar com IAM, acho que é a última vez que eu menciono esta disciplina aqui, carbono também tem uma eletronegatividade média, o que faz que carbono pode fazer ligações covalentes com um monte de outros elementos, se a eletronegatividade fosse muito baixa ou muito alta, ela poderia fazer ligações covalentes apenas com aqueles elementos que também têm a eletronegatividade muito baixa ou alta e com o resto poderia no máximo fazer ligações iônicas, mas sendo bem no meio da escala de valores possíveis de eletronegatividade, carbono consegue fazer ligações com muitos outros elementos como se vê nesta lista aqui com metais e não metais, o que também é bom para produzir essas moléculas naquelas se baseia a vida. E um outro ingrediente aparentemente muito importante para a vida além do carbono é a água, fórmula química da água H2O, como todo mundo sabe, então a água consiste de átomos de hidrogênio e oxigênio e para esses átomos também vale que eles são muito abundantes no universo hidrogênio até que é o elemento mais abundante do universo e oxigênio o terceiro mais abundante. E por que a água é tão importante para a vida? Tem muitos motivos mesmo, nem vou mencionar todos aqui, mas um é que por ser uma molécula polar, água é o que se chama um solvente universal, outras substâncias conseguem se dissolver na água. Isso ajuda para transportar essas outras substâncias e utilizar lá onde eles são necessários, por exemplo, oxigênio e nutrientes. A água também consegue meio que colar as outras substâncias e as moléculas da água entre si por ligações de hidrogênio, às vezes chamadas de pontes de hidrogênio, forças de coesão, o que também contribui na estabilidade das células e das membranas em torno das células e em torno dos núcleos das células e na formação de cadeias de aminoácidos e de proteínas. Além disso, a água age como catalisador para reações químicas importantes para a vida e tem mais alguns motivos por que a água é importante para a vida. Nem vou enumerar todos aqui. Mas, óbvio que a água é essencial para a vida. Bom, se poderia se perguntar, não dá para pensar em vida baseada em outra química, por exemplo, usar algum outro elemento em lugar do carbono, o silício tem propriedades químicas similares ao carbono, a enxofre é um candidato a substituir carbono em biomoléculas, ou até arsênio ou pequenas moléculas que poderiam fazer parte de moléculas maiores como os boranos. mas esses outros candidatos são menos, eu diria, quimicamente versátis que carbono e todos são menos abundantes no universo. Fica difícil formar vida a partir de alguma substância que é muito rara, né? Ou será que dá para substituir água por algum outro solvente e tem candidatos aqui como amônia, fluoreta de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio que é a molécula mais similar à molécula de água, metano, dióxido de silício, mas todos esses também contêm elementos que são mais raros do que os elementos que compõem água e várias outras propriedades úteis para a vida que a água tem, eles parcialmente não têm. então talvez não seja totalmente impossível vida baseada em outra química do que carbono e água mas pelo menos com carbono e água parece a mais provável de surgir a mais viável. Por isso na astrobiologia ou astroquímica estamos principalmente interessados nessas moléculas que contêm carbono e em água e se acha muitos desses no meio interestelar por exemplo aqui uma imagem da nebulosa de Orion e uma lista de das moléculas que se encontra em nebulosas moleculares como a de Orion há moléculas com até 13 átomos mas são envolvidos apenas 12 elementos aqui esta lista aqui os quatro esses quatro embaixo são os mais importantes além dos já mencionados carbono hidrogênio e oxigênio o nitrogênio também é bastante importante e também é um dos mais abundantes do universo acho que é o quinto então se abrevia isso frequentemente como CHON são os elementos base da vida às vezes se inclui o fósforo ou o P também nesta lista e de fato já no meio interestelar se vê moléculas bastante complexas como esses hidrocarbonetos poliaromáticos chamados simplesmente de PAHs aqueles conjuntos de hexágonos de carbono e com certeza vocês já veram imagens delas antes e como se formaram essas moléculas no meio interestelar por exemplo por reações tipo íon molécula íons de carbono conseguem se juntar a cadeia já existentes de carbono bom aqui nesse exemplo uma cadeia de um átomo de carbono com hidrogênio juntado a ele uma molécula de metano aí esses íons de carbono conseguem substituir esses átomos de hidrogênio com a ajuda de moléculas de hidrogênio e elétrons aí se formam esses polímeros orgânicos e justamente nas nuvens moleculares que como vocês lembram da aula sobre o meio interestelar também contém grãos de poeira esses grãos de poeira conseguem agir como catalisadores para reações químicas que na fase gasosa não aconteceriam acontecer como ilustra aqui esta imagem aí por absorção na superfície dos grãos de poeira as moléculas pequenas e átomos conseguem se achar e fazer estas reações químicas e depois se separar do grão de poeira de novo como mostra este desenho aqui e assim a parte de moléculas simples como as da água de metano e de amônia consegue-se formar moléculas maiores como bases e açucares que acabam sendo importantes para a vida e como mencionado não só no meio interestelar se acha essas moléculas mais complexas orgânicas mas também em meteoritos e cometas se acha eles voltam a este aqui o de Murchison achado na Austrália em 1969 é um condrito carbonáceo o nome já sugere que tem muito carbono nele e de fato da ordem de 2% dele é de carbono e em formas bem interessantes para a astrobiologia tem por exemplo aminoácidos tem vários desses cadeias de carbono de 15 a 30 átomos de carbono tem aqueles PAHs que quero destacar também adenina buanina uracila que vocês conhecem do RNA e dois deles também do DNA e afinal coacervados que são de suma importância para química prebiótica então é um eu diria um argumento a favor da neopanspermia e ano passado os cientistas até confirmaram ter achado neste mesmo meteorito de Murchison material mais velho do que o sistema solar então talvez este meteorito tenha origem até de antes do sistema solar e além de moléculas orgânicos os corpos menores do sistema solar também nos trouxeram a água sabe-se hoje que cometas trouxeram pelo menos metade da água que se acha na Terra tem teorias que dizem que toda a água na Terra vem de cometas o que mais precisamos para a vida surgir além da química certa precisamos também de um ambiente favorável ao surgimento de vida temos que estar num corpo celeste como um planeta ou uma lua e esse corpo celeste deve ter a temperatura certa para a água estar no estado certo a gente quer que a água seja líquida então queremos que nosso corpo celeste tenha uma temperatura que permite a água ser líquida de maneira estável na sua superfície e isso só é possível em certa distância até as estrelas então se nosso corpo rochoso é um planeta de uma estrela ele tem que estar na distância certa de uma estrela se está próximo demais está quente demais para água ser líquida se está longe demais está frio demais aí tem uma certa faixa de distâncias até a estrela certa como mostra esta imagem aqui esta faixa azul que se vê é a faixa dentro daquela temperatura dada pela distância até o sol é certa para ter água líquida em cima do corpo e se vê que o único corpo que está bem dentro desta faixa no caso do sistema solar é a terra e podemos definir esta faixa como a faixa de distâncias naquela superfície de um planeta hipotético teria entre 0 graus celsius e 100 graus celsius e esta faixa de distâncias conseguimos calcular usando um resultado da aula sobre os planetas do sistema solar lá a gente calculou a parte da suposição de equilíbrio térmico a temperatura de um planeta numa distância d da sua estrela em função da temperatura da estrela ou do raio da estrela ou da luminosidade da estrela vocês lembram talvez esta fórmula aqui agora para saber a distância em função da temperatura é só explicitar o d bom naquela aula também vimos que a temperatura na superfície de um planeta não depende apenas da sua distância até o sol no caso mas também de possíveis albedos e efeitos estufa só que para planetas fora do sistema solar talvez nem conseguimos determinar o albedo e o efeito estufa acontecendo nele mas isso tipicamente faria como que se possa imaginar que esta faixa esta zona habitável se chama ela seja deslocada um pouco ou aumentada ou diminuída um pouco em relação a esse cálculo simples e falando de outras estrelas obviamente outras estrelas tem luminosidades diferentes que o sol o que faz que em distâncias diferentes delas a gente tem 0 graus celsius respectivamente 100 graus celsius então a distância até a estrela da zona habitável vai depender do tipo da estrela como mostrar aqui para estrelas fracas estrelas tipo M a zona habitável mais próxima da estrela do que para estrelas tipo F e além de estrelas F a coisa não vai porque em estrelas O e B em torno deles nem devem se formar planetas eles emitem tanta radiação ultravioleta x e gama que a formação de planetas é impedido por fotoevaporação dos grãos de poeira então foi isso o conceito da zona habitável em torno de estrelas há também a zona habitável galáctica a zona dentro da galáxia onde poderia se ter estrelas com planetas habitáveis em torno delas por que que isso é limitado é porque como vocês verem na aula sobre a Via Láctea dependendo de onde se está no disco a metalicidade do gás é mais baixa ou mais alta e só numa certa região da Via Láctea a metalicidade do gás é certa porque ela tem que ser certa porque se ela fosse muito baixa como nas partes exteriores do disco da galáxia aí planetas não podem se formar porque simplesmente não tem material rochoso suficiente para formá-las e nas regiões de alta metalicidade se formaram demais planetas especialmente planetas gigantes jovianos tipo Júpiter onde também não se pode imaginar vida e que atrapalharam a formação ou pelo menos a permanência de planetas rochosas que são o tipo de planeta onde se imagina que possa ter vida e ainda este gás com metalicidade certa deve estar lá já há bastante tempo tempo suficiente para a estrela se formar ou para o sistema da estrela a estrela com planetas se formar e ter surgido vida em cima dessas planetas se estima que isso tudo demora pelo menos 3,5 giga anos ou bilhões de anos e mais uma condição devemos estar longe o suficiente de supernovas porque supernovas surgem em regiões de formação estelar emitem radiação nociva para a vida também não consegue se imaginar que surja vida em uma estrela perto de onde explodiu recentemente uma supernova falei que devemos ter nosso gás de metalicidade certa já há um dado tempinho no lugar que estamos olhando então temos que dar também uma olhada na evolução temporal da formação estelar e da metalicidade do gás e lembramos bem da aula da Via Láctea e a aula sobre formação e evolução de galáxias de que a formação estelar e o enriquecimento do gás acontece de dentro para fora como mostra esta ilustração aqui e com este conhecimento da evolução da galáxia conseguimos determinar quando e onde deve ter se formado uma estrela para possivelmente ter formado em torno dela planetas que talvez hoje abrigariam vida esta figura tenta mostrar isso sempre acho um pouco difícil entendê-la porque ela não mostra o momento naquela você espera que tenha a vida ela mostra o momento da formação da estrela para ter vida hoje no eixo y temos o tempo o limite superior sendo hoje o limite inferior sendo o momento da formação da galáxia como num bom diagrama espaço-tempo o tempo vai de baixo para cima então um ponto embaixo nesse diagrama significa uma estrela que se formou logo depois da formação da galáxia um ponto em cima uma estrela que se formou recentemente e o eixo e o eixo é onde se formou a estrela do lado esquerdo perto do núcleo da galáxia e do lado direito longe dele se vê por exemplo a região azul à direita que são todos os lugares onde se uma estrela se formou ela não teria metalicidade o suficiente para ter formado planetas rochosas em torno dela a região azul no superior esquerdo onde a metalicidade era tão alta que não rolou a formação de planetas rochosos estáveis em torno da estrela a região vermelha significa momentos logo depois da formação da galáxia perto do núcleo onde teve tanta formação estelar onde a densidade de supernovas era tão alta que não podia ter se formado estrelas com vida naquela região a região cinza então são os tempos mais recentes mostra estrelas formadas tão recentemente que ainda não deve ter surgido vida em planetas em torno delas sobra a região verde no meio onde está tudo exatamente certo então nossa zona habitável galáctica é uma região no espaço tempo uma região no espaço tempo um conjunto de eventos no espaço tempo onde uma estrela deve ter se formado para possivelmente ter planetas com vida hoje e como se vê nosso sol fica no meio desta região talvez a partir do exemplo do sol também fica mais claro o que eu tentei explicar antes o sol se formou 4,6 bilhões de anos de anos atrás a uns 8 quiloparsec do centro da via láctea e por isso o momento da formação do sol está na região verde o que significa que em torno do sol podem ter se formado planetas rochosos onde poderia se imaginar ter vida o que de fato aconteceu com um desses planetas a terra mas já que regiões de formação estelar por causa das supernovas são ruins para a formação de planetas com vida temos que não apenas a região no passado em torno do núcleo seja desfavorável a formação dessas estrelas mas também os braços espirais de uma galáxia espiral como a via láctea então uma estrela também não pode cruzar com frequência os braços espirais de uma galáxia disco aí isso também é nocivo para a vida nesse sentido solta exatamente no lugar certo o sol fica como vocês lembram da aula sobre a via láctea no raio da corrotação da galáxia quer dizer que o sol gira em torno do centro da via láctea com a mesma velocidade que os braços espirais assim não ultrapassando ou sendo ultrapassado por braços espirais ficando sempre longe deles o que também favoreceu o surgimento de vida em torno do sol bom para ter uma ideia melhor da variedade de ambientes onde vida pode surgir ou existir também é interessante para olhar o que se chama de extremófilos e extremotolerantes o que são isso extremófilos são seres vivos na terra que conseguem viver ou que vivem em condições que a gente imagina muito difíceis condições que a gente acha extremas que a maioria dos seres vivos na terra seriam muito nocivos mas aparentemente esses seres vivos conseguem viver lá e os extremotolerantes são seres vivos que vivem em condições mais comuns pelo ponto de vista da gente mas que pelo menos conseguem sobreviver por um tempinho nessas condições mais extremas e por que esses extremófilos e extremotolerantes são interessantes para astrobiologia porque eles mostram toda variedade possível de condições naqueles se possa imaginar ter vida eles podem de certa forma aumentar zonas habitáveis etc as faixas de valores favoráveis à vida de várias grandezas como por exemplo temperatura pressão etc aí demos uma olhada nos extremófilos e extremotolerantes que temos na terra por exemplo temos organismos seres vivos que aguentam temperaturas acima de 60 graus celsius que chamamos de termófilos ou até de 80 a 122 graus celsius os hipertermófilos uns exemplos desses termófilos e hipertermófilos são esses micro-organismos daqueles temos uma lista aqui e eles são especialmente interessantes porque os ambientes que eles gostam lá perto de fontes termais etc se assemelham às condições na terra na época do surgimento da vida nela por exemplo os fósseis que se acha os primeiros fósseis que se acha são justamente de procariontes termófilos e por outro lado também temos organismos que aguentam bem o frio na terra temperaturas abaixo de menos 5 graus celsius são esses chamados de psicrófilos e criófilos esses são interessantes porque tem outros corpos celestes onde tem temperaturas destes por exemplo na europa a lua de de júpiter né ou em marte também temos temperaturas desta ordem hoje também temos na terra organismos inclusive não só micro organismos mas também maiores como se vê nesses exemplos que aguentam ambientes muito ácidos com valores pH de menor ou igual a 3 são esses chamados de acidófilos e os que aguentam ambientes muito alcalinos com pH acima de 9 são esses os alcalófilos por exemplo esses cianobactérias e uns que vivem em ambientes muito salgados com concentrações de sais acima de 0,5 molar ou mol por litro são esses os alófilos por exemplo esses alobactériums e também larvas de certos tipos de moscas o que mostra que pode ter vida em ambientes com químicas diferentes do que a atual na terra e alguns desses organismos tem semelhanças com estruturas achadas recentemente em marte não quer dizer que a gente achou vida em marte mas pelo menos estruturas que têm semelhanças com esses organismos que se acham na terra talvez seja um indício de vida no passado em marte ou algo assim também também temos na terra organismos que aguentam pressões muito altas de até mil vezes a pressão normal atmosférica na terra são chamados de barófilos piezófilos ou endólitos e esses são interessantes porque ainda hoje vivem em ambientes similares aos ambientes onde se acha que a vida na terra surgiu por exemplo no fundo do oceano e talvez tenha condições similares no oceano subglacial na Europa poderia ter que lá também tenha fontes hidrotermais como tem no fundo do oceano da terra onde provavelmente surgiu a vida na terra e essas pressões mais altas também temos nas profundidades da crosta terrestre o que explica o surgimento e presença da vida em cavernas e aí pode-se imaginar que esse tipo de vida também tenha surgido em cavernas em outros planetas como Marte por exemplo planetas cuja atmosfera talvez não permite a atmosfera tênua demais talvez não permita vida na superfície deles interessante também são organismos que conseguem sobreviver em ambientes muito secos os xerófilos que vivem em ambientes com atividade aquosa abaixo de 0,8 os que aguentam altas doses de radiação nociva como ultravioleta raio-x ou gama temos na terra os extremófilos que aguentam até uns 30 kilogrey que é da ordem de 6 mil vezes a dose letal para humanos temos os alófilos que vivem em ambientes muito metálicos com 100 a 200 miligramas por litro de cobre cadmium arsênio ou zinco os oligófilos que vivem em ambientes com poucos nutrientes com níveis abaixo de 10% de nutrientes isso nem sei porque seria nocivo mas aparente também é ambientes com muitos nutrientes por exemplo altos níveis de açúcar temos extremófilos que vivem lá os chamados osmófilos em resumo esses extremófilos ajudam a imaginar uma maior variedade de ambientes possíveis para surgir e se manter vida e desta maneira expandir as zonas habitáveis que a gente define a partir desses ambientes ou dessas condições bom agora que sabemos um pouco mais sobre onde possa se esperar que tenha surgido vida ou que tenha vida a próxima pergunta é será que conseguimos evidenciar aquela vida e aí primeiro temos que pensar em como evidenciar esta vida precisamos de dos chamados bioassinaturas e o que é uma bioassinatura é algo observável uma substância ou um fenômeno que representa uma evidência de que lá onde observamos isso tenha tido ou tenha atualmente vida isso poderia ser estruturas químicas complexas ou físicas ou evidência de que energia está sendo consumida e utilizada por algum ser vivo podemos talvez detectar biomassa produzida por vida ou lixo produzido por organismos lixo orgânico e como uma bioassinatura tem que ser para ser útil primeiro ela tem que ser algo que tem alta probabilidade de ser criada mesmo por algum organismo e ao mesmo tempo uma baixa probabilidade de ter sido criado por algo que não seja vivo então precisamos de algo que provavelmente não foi criado por algum processo abiótico só com estas procriedades podemos afirmar que algo que detectamos realmente significa que lá provavelmente tem a vida mas temos que levar em conta o seguinte também uma vez identificado alguma assinatura como uma possível ou provável bioassinatura pode ser que não seja universal que seja apenas uma boa assinatura para a vida na terra mas que em outros lugares do universo a vida não produz esta assinatura então nenhuma bioassinatura é definitiva e uma substância que na terra frequentemente é achada em conexão com vida ou duas na verdade é o metano junto com oxigênio que é na terra produzida em árquias chamadas árquias metanogênicas e esta se acha em fontes hidrotermais no fundo de oceanos por exemplo e em pântanos lá estas árquias fazem a decomposição de plantas então lá em plantas decompondo-se se acha metano e oxigênio essas árquias também se encontram nos intestinos de seres humanos aparentemente apenas em metade dos seres humanos tal que nas nossas flatulências na metade de nós é emitido metano também aqui um calculozinho simples que mostra que o ser humano produz pelas suas flatulências uns 8.400 toneladas de metano por ano quem produz ainda muito mais metano são as vacas ou em geral ruminantes eles produzem uns 12 mil milhões de toneladas de metano por ano o que corresponde a 28% do metano achado na terra além disso montantes significativas de metano são achados no nosso lixo e esgoto uns 410 bilhões de toneladas por ano o que corresponde juntos a uns 25% do metano na terra também tem metano preso debaixo do permafrost no norte da Sibíria e no oceano ártico que é parcialmente liberado quando esse permafrost derrete quando se queima por exemplo a floresta lá na Sibíria bom essas fontes de metano todos que eu nomeei até agora são fontes orgânicas seres vivos que produziram metano o que significa que realmente metano poderia ser uma boa bioassinatura infelizmente também existem fontes não vivas de metano metano também pode ter origem vulcânica mesmo assim há uma boa chance de que se acha metano em algum lugar ela tenha origem orgânica origem de algum ser vivo que produziu ela aqui um diagrama de pizza que mostra o metano na terra separado por fonte infelizmente a lista de bioassinaturas é bastante curta aqui vou apresentar além de metano oxigênio só mais esta a fosfina também chamada de fosfano ou fosfamina substância química com a fórmula PH3 aqui um desenho da molécula de fosfina até recentemente fosfina nem era considerada uma bioassinatura interessante tal que na aula que o Giri deu em 2019 fosfina nem é mencionada mas daqui a pouco vamos ver porque agora inclui fosfina na lista de possíveis bioassinaturas mas antes como é que fosfina é uma bioassinatura ela é produzida na redução de fosfato em matéria orgânica em decomposição tal que ela é associada a ecossistemas anaeróbicos na terra e o importante para ser uma bioassinatura além de ser produzido por decomposição de matéria orgânica é que não se conhece nenhuma fonte abiótica que produz a fosfina em montantes detectáveis pelo menos não em planetas terrestres vamos agora dar uma olhada em alguns lugares no universo ou fora da terra onde se suspeita que vida possa ser ou ter sido possível e onde talvez até tenha ou tinha vida em algum passado são estes no sistema solar nossos planetas vizinhos o vizinho interior Vênus e o vizinho exterior Marte algumas das luas dos planetas jovianos e fora do sistema solar exoplanetas isto é planetas que orbitam estrelas outras que o Sol nesta parte sobre os lugares possivelmente habitáveis do sistema solar vão cair algumas coisas de novo que já falei na aula sobre os planetas e suas luas do sistema solar mas acho que não faz mal um pouquinho de repetição é sempre útil para fixar um conteúdo começamos por Vênus Vênus então é nosso vizinho interior no sistema solar tem várias grandezas que são na mesma ordem que as mesmas grandezas da terra por exemplo o tamanho é quase igual a massa é bastante próxima da terra o que faz que a gravidade na superfície da Vênus também é compatível com a gravidade aqui o que ajudaria talvez a conseguir viver em Vênus e o mais importante Vênus fica a uma distância comparável à distância da terra do sol o que coloca Vênus perto do limite inferior da zona habitável do sistema solar dependendo de como você define exatamente esta zona habitável está dentro ou fora mas pelo menos muito próximo da zona habitável do sistema solar infelizmente não tudo na Vênus é similar que na terra a atmosfera por exemplo é totalmente diferente é muito densa e corrosiva a sua composição é totalmente diferente consiste na maioria de gás carbônico um pouquinho de nitrogênio molecular um pouquinho de água e lá se formam também ácidos como HCl e H2SO4 e as nuvens desses gás fazem um forte efeito estufa chamado efeito estufa descontrolado a gente viu isso em mais detalhe na aula sobre os planetas do sistema solar tal que na Vênus temos temperaturas muito quentes de uns quase 500 graus celsius isso e mais o ácido na atmosfera tornam Vênus um lugar talvez não tão habitável assim mesmo assim ano passado surgiu a notícia de que tenham encontrado uma bioassinatura fosfina na atmosfera de Vênus numa altura que se chama de zona habitável da atmosfera de Vênus nunca tinha ouvido falar disso antes mas deste ano passado sabemos que tem uma altura na atmosfera de Vênus onde a pressão é de uma atmosfera e a temperatura é de 25 graus celsius então naquela altura as condições talvez não estejam tão ruins assim para a vida fica uns 50 quilômetros acima da superfície da Vênus e realmente achar fosfina lá é uma pequena sensação porque não é esperado que tenha fosfina lá fosfina seria destruído logo pela radiação ultravioleta do sol em combinação com os gases que tem lá mas como mencionado antes vida anaeróbica conseguiria produzir fosfina o que leva à hipótese de que talvez tenha naquela zona habitável da atmosfera de Vênus organismos produzindo esta fosfina mas é um pouco cedo para gritar que achamos vida em Vênus porque primeiro esta linha espectral da fosfina que eles acharam fica muito próximo de linhas espectrais e outros gases não se tem 100% certeza que é realmente fosfina que se viu além disso até se tiver fosfina lá estão contestando também a origem orgânica dela e afinal é muito difícil imaginar organismos que ficam constantemente a uma dada altura da atmosfera de um planeta talvez o melhor candidato seria Marte Marte também eu diria na ficção científica o primeiro lugar onde os autores colocam vida fora da Terra é o quarto planeta do Sol então nosso vizinho externo que fica uma vez e meia a distância do Sol que a Terra justamente no limite exterior da zona habitável do sistema solar com este valor e a terceira lei de Kepler conseguimos calcular que o ano marciano dura uns 1,9 anos terrestres Marte é um pouco menor que a Terra o seu raio é metade do raio da Terra e sua massa são um décimo o que faz que a gravidade na superfície de Marte não é tão perto do valor terrestre mas várias outras propriedades de Marte dão esperança de que Marte poderia ter condições mais amenas por exemplo na atmosfera se acha oxigênio que a gente identificou antes como biomarcador tem gelo nos polos Marte tem um clima com tempestades e nuvens então tem tempo o dia marciano tem quase a mesma duração que na Terra mas a atmosfera de Marte é muito tênue em comparação à atmosfera da Terra a pressão é mais que 100 vezes menor que na Terra o que faz que as temperaturas variam muito mais do que na superfície da Terra de menos 140 até mais 20 graus Celsius nos polos a temperatura nunca fica positiva tal que temos gelo lá e possivelmente permafrost na crosta bom maior parte desse gelo nos polos não é gelo de água é gelo seco é gás carbônico sólido mas uma pequena parte é gelo de água mas fora dos polos temos às vezes temperaturas acima de zero graus Celsius o que leva a suspeita de que possa ter pelo menos de vez em quanto água líquida em Marte e de fato alguns das sondas sobrevoadores fotografiaram estruturas na superfície de Marte que parecem muito com rios pelo menos rios ressecados e também uma daquelas sondas veiculares o robô Curiosity detectou sedimentos típicos de rios na superfície de Marte então temos praticamente certeza de que no passado já teve água líquida em Marte além disso o robô Curiosity também achou compostos orgânicos complexos lá então pelo menos no passado as condições em Marte podem ter sido favoráveis à vida mas atualmente é mais difícil com a baixa pressão atmosférica que temos hoje em dia as condições na superfície de Marte são tais que água líquida estável não pode existir mais se tiver água líquida por um momento ele evapora logo é lá mas talvez embaixo da superfície seja possível manter água líquida estável pelo menos é o que sugere uma daquelas sondas sobrevoadoras que usou radar para detectar um possível lago subterrâneo de água líquida em Marte perto do Sol Polo Sul outra coisa que dá esperança é que além do já mencionado oxigênio também se detecta metano em Marte pelo menos em certas regiões mas não se tem certeza qual a origem deste metano e em certos lugares em Marte tem campos magnéticos bom a gente sabe que no caso da Terra o campo magnético protege a Terra do vento solar a gente sabe que Marte não tem um campo magnético global mas em algumas posições em Marte tem campos magnéticos locais que poderiam proteger pelo menos aqueles lugares na superfície de Marte do vento solar mais um lugar interessante no sistema solar é a lua galileana Europa caroço e manto de Europa tem uma composição até similar que a da Terra mas o que é mais interessante é o que temos perto da superfície na superfície temos uma capa de gelo e debaixo desta capa de gelo pelo que tudo indica um oceano de água líquida como é possível água líquida nesta distância do Sol as temperaturas lá na região de Júpiter são muito baixas isso é possível porque Europa está sendo amassada constantemente por forças de maré pela interação com Júpiter e as outras luas galileanas também essas forças de maré também causam essas rachaduras na superfície de gelo que dá para ver claramente nesta foto isso também faz como que a superfície da Europa é meio nova e praticamente não tem crateras de impacto de meteoritos etc e além disso a Europa tem uma fina atmosfera cuja maior parte é oxigênio disso tudo podemos concluir que a Europa é possivelmente habitável isto é naquele provável oceano debaixo da superfície de gelo é até possível que lá tenha fontes hidrotermais similares aos que tem na Terra onde pode acontecer esta reação química aqui e o oxigênio que achamos na atmosfera de Europa pode talvez ser transportado para baixo através das rachaduras por a água subindo e descendo nessas rachaduras aliás este oxigênio é produzido por impacto de raios cósmicos e se isso estiver acontecendo já há muito tempo aí poderíamos ter uma concentração alta de oxigênio na água deste oceano de Europa tal que dá até para fazer a hipótese de que lá poderia ter vida mais desenvolvida como peixes eu acho isso meio difícil de imaginar mas aparentemente não é totalmente impossível vamos vamos para o próximo planeta do sistema solar Saturno Saturno também tem luas interessantes por exemplo Titã que é a segunda maior lua do sistema solar atrás da lua de Júpiter Ganymedes Titã à primeira vista também é muito gelada para ter vida a uns menos 180 graus celsius mesmo assim Titã já foi visitada por uma sonda aterrizadora chamada Huygens que veio junto com a sonda Cassini e tirou estas bonitas fotos o que há de tão interessante em Titã para termos feito isso então é que em Titã achamos metano Titã tem uma atmosfera bastante densa similar à da terra e até se acha moléculas orgânicas e água em Titã se tem um ciclo similar ao ciclo de água que temos na terra com água subindo formando nuvens depois chovendo de novo só que lá é com metano e um pouquinho de etano além disso há uma altura de uns 70 quilômetros acima da superfície temos uma camada com tolinas tolinas são moléculas formadas pela radiação ultravioleta do Sol a partir desse metano e etano e essas tolinas protegem a superfície de Titã desta própria radiação ultravioleta e as tolinas até poderiam servir como nutrientes para certo tipo de bactérias também se acha na atmosfera de Titã um pouquinho de acetileno e perto da superfície tem menos hidrogênio do que em camadas superiores isso tudo indica é uma possível indicação de vida metanogênica a vida baseada em metano isso não quer dizer que realmente se achou esta vida mas pelo menos é uma possibilidade e olhando bem parece que Titã tem condições similares às que tinha na Terra na época do surgimento da vida aqui Titã também deve ter um oceano líquido abaixo da sua capa de gelo igual como Europa e para se ver que esta água que tem nessas duas luas não é tão pouco assim aqui uma comparação do montante de água líquida na Europa e Titã comparado ao montante de água líquida na Terra aqueles pingos azuis então correspondem ao montante de água líquida que tem em cada um desses três corpos celestes mas Saturno tem mais luas uma outra interessante Encélado já bem menor que Titã mas há muitos aspectos similares a Titã também tem uma capa de gelo e um provável oceano salgado abaixo dessa superfície também tem uma atmosfera com metano e outras moléculas orgânicas e então igual como o Titã Encélado também é possivelmente habitável para micro organismos e esta possibilidade de um oceano de água líquida abaixo da superfície de Encélado também foi evidenciada por uma sonda que voou por perto dela e detectou G-séries de vapor saindo da superfície de Encélado agora saindo do sistema solar é possível também que tenha vida em exoplanetas o que é um exoplaneta também chamado de planeta extrasolar é um planeta que orbita uma outra estrela que o Sol então faz parte de um sistema planetário outro do que o nosso uma mini história dos exoplanetas este cara eu já mencionei na primeira aula o Giordano Bruno já hipotetizou exoplanetas em 1584 depois de Cristo ele foi mais longe ainda ele achou que nos exoplanetas poderia até existir vida inteligente bom vocês lembram talvez que fim tomou Giordano Bruno foi queimado pela inquisição mas a própria detecção de exoplanetas teve que esperar mais 400 anos primeiros que lograram isso foi em 1992 acharam planetas extrasolares em torno de algo que não é bem uma estrela ou não mais um pulsar e 3 anos depois foi descoberta o primeiro exoplaneta em torno de uma estrela normal uma estrela bem similar ao Sol 51 Pegasi por esses dois astrônomos suíços e talvez vocês lembram recentemente ganharam o prêmio Nobel para esta descoberta E como se faz isso detectar exoplanetas pode-se usar os mesmos métodos que se usa para detectar o componente mais fraca de estrelas binárias a gente viu esses métodos ou pelo menos os mais comuns na aula sobre estrelas binárias e objetos compactos não vou entrar em detalhes sobre esses métodos de novo vem naquela aula se vocês precisam de um lembrete só rapidinho recapitulando quais são uma se baseia na velocidade radial da estrela mãe do planeta estrela e planeta giram em torno de um ponto do centro de massa comum e aí a estrela então também se movimenta um pouquinho por causa da pressão do exoplaneta e a gente consegue medir esse movimento através do efeito Doppler desde que esse movimento seja no plano na nossa linha divisada esteja dentro desse plano ou fazendo um ângulo pequeno com esse plano desde que a gente tiver a órbita do exoplaneta hedion efeito microlente também é uma possibilidade para detectar exoplanetas se o exoplaneta fica exatamente entre terra e uma estrela de fundo a gente vê a estrela de fundo um pouquinho mais brilhante por causa desse desvio da luz pelo exoplaneta ou o método do trânsito se o exoplaneta passa na frente ou atrás da sua estrela mãe ela bloqueia um pouco da luz da estrela mãe ou vice-versa e pela curva de luz que isso gera a gente também consegue detectar a existência do exoplaneta tem vários outros métodos de detecção de exoplanetas também mas os três que eu mencionei são os que mais detectaram exoplanetas até agora como dá pra ver por esta estatística aqui e aqui também se vê que uns três quartos dos exoplanetas achados até agora foram pelo método de trânsito isso principalmente porque teve duas missões dois satélites dedicados a esta tarefa que acharam muitos exoplanetas por este método até agora aqui se vê as detecções discriminadas por ano e os vários cores significam o método e aqui se vê bonitinho que em 2014 houve um solto no número de exoplanetas descobertos pelo método de trânsito isso porque naquele ano começaram a entrar os dados do satélite Kepler que é justamente um dos satélites dedicado a esta tarefa e aqui os números acumulados isso então é basicamente a integral da curva em cima aqui se vê os números de exoplanetas descobertas até hoje por tamanho tem um forte viés para exoplanetas maiores já que esses geram um sinal maior no método do trânsito e aqui por massa também com forte viés para massas mais altas já que planetas com massas mais altas tem influência maior na estrela no método Doppler no método da velocidade radial e também são maiores o que favorece a detecção pelo método de trânsito e nesta figura se vê bem como cada método tem seus viezes observacionais favorecendo certo tipo de planetas de exoplanetas acha-se mais exoplanetas em torno de estrelas de alta metalicidade que se formaram por nuvens de gás com mais elementos pesados nelas lá simplesmente se formaram mais planetas e outra coisa que se vê na composição química destas estrelas com planetas é que elas são pobres em lítio o que também faz sentido já que o lítio tem certa anticorrelação com elementos pesados já que no interior das estrelas os elementos mais pesados são formados o lítio é mais destruído e uma das propriedades que mais nos interessa nos exoplanetas é se eles estão na distância certa das suas estrelas mais se elas estão na zona habitável da respectiva estrela e aqui se vê como os exoplanetas descobertos até hoje são posicionados em relação à zona habitável das suas estrelas mãe é mais ou menos a figura acima virado de cabeça para baixo temperatura da estrela aumenta para baixo e a faixa verde que vocês veem nesta figura é a zona habitável o interessante são os pontos pequenos azuis que correspondem a exoplanetas rochosos aquelas bolas maiores são mais para planetas jovianas já que nossa referência para planeta com vida é a terra se criou este índice aqui o índice de similaridade com a terra o earth similarity index ESI um índice que varia de 0 a 1 dependendo de quão similar o planeta é da terra 0 para totalmente diferente 1 para idêntico à terra é um produto de 4 fatores cada um dado por 1 menos o quanto uma dada grandeza diferente difere do valor desta grandeza na terra cada um desses fatores ainda é elevado a um dado uma certa potência para dar mais ou menos importância a cada um desses 4 fatores e esses 4 fatores são raio densidade velocidade de escape e temperatura na superfície e já que este índice é um produto significa que se um exoplaneta está totalmente diferente em um desses 4 quesitos o seu índice de similaridade com a terra vai ser muito baixo então só exoplanetas que têm os 4 valores próximos da terra dos da terra têm valores altos de ESI e aqui se vê que realmente são muito poucos os exoplanetas que têm um ESI alto digamos acima de 0,8 esses dados todos vêm de um site onde vocês acham muito mais informações sobre exoplanetas e exoplanetas ou a habili a habitabilidade de exoplanetas recomendo para quem se interessa dar uma olhada nesse site e o número de exoplanetas habitáveis pode até ser mais baixo do que o que mostrou a figura do slide anterior dado que este ESI leva em conta apenas as propriedades do próprio planeta mas não da estrela mãe então é possível que a estrela mãe seja variável ou ativa o que também causa periodicamente radiação que mataria qualquer possibilidade de surgir vida nestas planetas então o número de exoplanetas habitáveis detectados até agora é bastante baixo aqui se vê uma galeria desses mais prováveis candidatos a exoplanetas habitáveis são ranqueados pela distância até aqui o mais próximo primeiro que é próxima a Centauri B mas então nenhum é muito similar à Terra por enquanto ainda vai demorar muito até que conseguimos detectar algum biomarcador em um desses exoplanetas E a questão que talvez mais nos interessa de todos quanto a exoplanetas habitáveis é será que tem um com vida inteligente e para estimar se tem ou quantos que tem o Drake o Francis Drake desenvolveu esta método esta fórmula que a partir de vários fatores tenta estimar quantas civilizações extraterrestres tem na Via Láctea com alguma chance de estabelecer alguma comunicação com a gente Isso vai ser proporcional ao número de estrelas disponíveis ou seja a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia a fração dessas estrelas com planetas ao número desses planetas dentro da zona habitável poderia dizer a fração desses planetas potencialmente habitáveis que realmente desenvolveram vida a fração desses onde a vida que se desenvolveu acabou chegando a alcançar inteligência a fração desses que realmente fizeram alguma tentativa de se comunicar com outros planetas no caso conosco e por fim ao quanto tempo essas civilizações extraterrestres já estão fazendo isso tentando se comunicar com a gente então temos aqui uma fórmula para estimar este número de civilizações extraterrestres com aqueles talvez conseguimos alguma comunicação que é o produto de sete fatores e sabemos que se num produto um dos fatores não é bem conhecido a gente não sabe bem o valor do produto e acontece que neste caso não conhecemos bem nenhum desses sete fatores mesmo assim há tentativas de determinar cada um deles o próprio Drake fez isso e chegou no resultado de que na Via Láctea poderia ter entre duas e três civilizações com a possibilidade de se comunicar com a gente aqui uma estimativa bem mais pessimista ou da teoria da terra rara que usa para todos esses fatores os valores mais baixos possíveis aí se chega em praticamente impossível ter alguma outra civilização comunicável na Via Láctea mas numa estimativa mais otimista pode até ter da ordem de 150 milhões de outras civilizações querendo se comunicar então eu diria que é difícil dizer qualquer coisa dado esta faixa de valores possíveis para o número de civilizações comunicáveis na Via Láctea mesmo assim há programas de busca por esta inteligência extraterrestre são chamados de programas 7 Search for Extraterrestrial Intelligence Essas buscas começaram um século atrás mais ou menos de logo depois da invenção do rádio e desde uns 40 anos tem as forças mais coordenadas internacionais faz sentido buscar no rádio já que continuamos achando que essas outras civilizações talvez tenham uma biologia similar à nossa se baseiam em química similar à nossa talvez tenham atmosferas similares à nossa que esteja transparente a mesma radiação que a nossa tal que há boas chances de que essas civilizações extraterrestres também se comunicam nas mesmas comprimentos de onda que a gente no rádio então e um dos esforços mais recentes é o Breakthrough Listen funcionando desde uns seis anos tem um orçamento de 100 milhões de dólares doados por um empresário russo chamado Yuri Milner e já que rádio é uma das faixas espectrais mais prometedores para estas buscas se deu um nome extra para estas buscas especialmente no rádio é chamado Seren Deep Search for Extraterrestrial Radio Emission from Nearby Developed Intelligent Populations Nessas buscas tipicamente se analisa os dados de outros astrônomos que fizeram essas medidas por outro motivo não há muitas observações especialmente para essa busca para a vida inteligente mas você pode usar os dados que outros astrônomos usaram para sei lá analisar pulsares ou algo assim e tentar extrair desses dados o que interessa a você o que no caso seria possível sinal de uma civilização extraterrestre E esses dados são captados por telescópios gigantes como aquele de Arecibo ou de Fast ou Arecibo até que apareceu num filme que era exatamente sobre isso o Contech talvez alguém de vocês viu lá o caráter principal trabalha por um tempinho nesse telescópio de Arecibo no início do filme infelizmente agora o telescópio de Arecibo quebrou desmoronou já falei sobre isso na aula sobre telescópios e além dos telescópios gigantes como o Arecibo ou aqui o Fast também se usa dados daquelas redes de antenas que fazem interferômetros de geometria como o Allen Telescope Array que vemos aqui a análise de dados é feita por não sei quantos computadores no mundo inteiro vocês também podem participar se vocês acham isso uma pesquisa importante dá pra doar o tempo ocioso do seu próprio computador pelo projeto SETI at home só entrar no site e ver como se faz mas por enquanto não foi achado nenhum sinal de uma civilização extraterrestre pelo menos na minha opinião teve acho que em 79 um sinal que chamaram de UAU mas nada confirmado nada se repetiu também na minha opinião foi nada mas talvez vocês já ouviram falar desta detecção do sinal UAU e por que será que não estamos recebendo comunicações de civilizações extraterrestres bom uma possibilidade é que eles simplesmente não estejam mandando que eles estejam só nos observando achando que a gente é boa demais para se comunicar com a gente esperando que talvez a gente dá jeito algum dia pode também ser que eles estejam tentando mas que a gente não está conseguindo detectar isso é bem possível porque não é fácil imagine os papéis invertidos alguém tentando observar nossos sinais rádio a partir de um outro planeta vai ser muito fraco já a partir da estrela mais próxima ao sol e ainda o sol brilha muito mais fortemente no rádio do que nossos sinais aí é totalmente ofuscado pela emissão do sol então é bem difícil mesmo detectar algum sinal de alguma civilização extraterrestre até se estivesse sendo emitido e mais uma possibilidade é que realmente estejamos detectando esses sinais só que não estamos identificando eles como comunicações de civilizações mas estamos achando que seja alguma variabilidade de uma estrela ou algo assim bom se o sinal dos extraterrestres não quer vir até a gente talvez a gente pode mandar um sinal para civilizações extraterrestres também tentamos fazer isso por um programa ou projeto chamado MET Messaging to Extraterrestrial Intelligence Então o inverso do 7 usaram o telescópio de Arrecibo não para receber mas para mandar um sinal para o espaço na direção de um aglomerado estelar um aglomerado globular já que lá tem muitas estrelas e aumenta um pouquinho a possibilidade de alguém estar ouvindo M13 fica a uns 20 mil anos luz daqui quer dizer que se der certo se alguém recebesse e mandasse um sinal de volta levaria 40 mil anos até a gente ter a resposta bom a transmissão durou 3 minutos consiste de um sinal binário com 1700 bits e interpretando esta sequência de 0 e 1 de maneira certa você consegue fazer esse desenho que vemos aqui ao lado acho muito difícil a outra civilização primeiro está olhando exatamente nos 3 minutos certos para a direção certa e receber esse sinal depois ele ser forte o suficiente para ele realmente conseguir analisá-lo e depois ainda interpretar como um mapa bidimensional de um desenho e depois ainda interpretar o que se vê nesse desenho aqui se vê uma lista do que se vê nesse desenho até sabendo o que é cada parte eu nem vejo isso direito alguma sim mas que no começo se tem números que na segunda linha que se tem elementos de DNA eu até sabendo não consigo reconhecer mas por algum motivo estas civilizações são hiper inteligentes quem sabe eles conseguem analisar direitinho o sinal de arrecibo e interpretar e mandar alguma resposta de volta outra tentativa similarmente desesperada de contatar as civilizações extraterrestres era colocar coisas a borda destas sondas que foram mandados nos anos 70 para os confins do sistema solar e estão chegando no limite do sistema solar agora os Voyagers e os Pioneers a bordo dos Voyagers mandaram uns LPs feitos de ouro como se vê aqui do lado em cima do lado de trás desses LPs tem um desenho tentando descrever de onde vem o LP etc parabéns para o alienígeno que primeiro acha na vastidão do espaço vazio esta sonda e depois consegue pegar o LP ver do lado atrás entender esses desenhos e ainda entender como se toca um LP e ouvir os sons que estão no LP se eu não estou enganado é um alô em várias línguas terrestres e mais uns sons da Terra e junto junto com os Pioneers mandaram umas placas com esse desenho que mostra o ser humano e algum desenho que tenta mostrar que os Voyagers os Pioneers foram mandados do terceiro planeta do sistema solar aquela estrela acima mostra onde o Sol está localizado em relação a outras estrelas vizinhas de novo parabéns ao extraterrestre que acha isso e consegue interpretar isso aqui tem algumas referências sobre astrobiologia já que astrobiologia não é tratado no livro naquela se baseia o resto das aulas precisamos de outras referências aqui é uma lista de livros a lista de referências vem do professor Girge e aqui uns artigos sobre astrobiologia e uns vídeos que vocês podem assistir foi isso da astrobiologia e da disciplina inteira espero que vocês gostaram que vocês acharam interessante é uma disciplina que eu acho que se matricula porque se está interessado no assunto espero ter satisfeito o seu interesse um pouco temos umas poucas disciplinas mais especializadas da astronomia por exemplo introdução à física estelar e introdução à cosmologia dadas por mim e pela professora Laura normalmente temos uma disciplina sobre história da astronomia que a professora Anastasia que normalmente dá e uma sobre o assunto desta última aula astrobiologia pelo professor Gigi Boaretsky espero que vocês acharam esta disciplina tão interessante que vocês resolvem seguir fazer estas outras disciplinas também abraços tchau tchau Obrigado.